Grape Seed Danal é um suplemento de extrato de granha de uva, um dos extratos vegetais com maior expressão antioxidante. A granha de uva é rica em polifenóis, garantindo-se nesta fórmula um mínimo de 90% dos mesmos, dos quais as proanto-aciamirinas oligoméricas, OPCs, que apresentam uma elevada capacidade de neutralização dos radicais livres, moléculas instáveis que provocam danos nas células e que conduzem ao progressivo envelhecimento dos tecidos. Assim, a granha de uva é um protetor geral do organismo, mas vale a pena sublinhar a sua importância no sistema cardiovascular, dado que é um dos sistemas que mais acusam esse envelhecimento ao longo dos anos, tanto é que a morbilidade cardiovascular é das mais preocupantes na população. Ao extrato de granha de uva junta-se a vitamina C, já conhecida pela sua ação antioxidante. Grape Seed é um verdadeiro complemento anti-aging à sua dieta.